Olá, querido amigo, querida amiga, graça e a paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos aqueles que estão aqui no WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter. Tantas formas da pregação do Evangelho, mas de maneira especial os meus amigos do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, o texto para a reflexão de hoje está aqui no Salmo 40, no verso 1, que diz assim Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Em época de coronavírus, eu e você devemos colocar a nossa esperança no Senhor. No Senhor. Pare de colocar sua confiança em um governo, em líderes políticos, em líderes religiosos. A sua esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de crise, nos momentos de incerteza, você vai confiar em quem? Pelo amor de Deus. Não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita. Não importa. O que importa é que a nossa esperança, ela reside no Senhor. Você já imaginou a esperança do povo de Israel nos reis de Israel? Mais de dois terços dos reis de Israel eram maus. A esperança nossa não está nos governantes. A nossa esperança está em Cristo, está no Senhor. Busque a confiança em Jesus. Apresente suas dores, sua ansiedade, seu medo. Para Jesus, é Ele que vai acolher você, é Ele que vai trazer alívio à sua alma cansada. Existem pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, nesse momento, que estão completamente em isolamento, longe dos filhos, longe dos netos, morando sozinha. Gente, nós precisamos colocar nossa esperança no Senhor. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono dos céus, dono do mar, dono da terra. E Ele é teu pai, ama você. E Ele vai cuidar da sua família e da minha também. Vamos colocar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança sempre no Senhor. Nossa esperança não está no dinheiro, não está no plano de saúde, não está no nosso patrão. Nossa esperança permanece sempre em Jesus. Vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, colocamos nossa vida em Tuas mãos, porque queremos ter a confiança plena em Ti. Nossa esperança está no Senhor, por isso é que oramos. Porque reconhecemos que só o Senhor tem a solução para todos os problemas. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, Deus é sua força e fortaleza, e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho. Amém. Amém. Amém.